Música Olha a falta de sinalização em rua destruída na última enchente causa um acidente de trânsito em Brasileia. Vamos ver os detalhes com Almir Andrade. Os homens do corpo de bombeiros foram acionados para a rua Vista Alegre no município de Brasileia, onde tinha acontecido um acidente. A mulher que conduzia a moto C-100 bis caiu num barranco. Esse local era uma rua que foi desmoronada na alagação desse ano, ficando um lugar muito perigoso, principalmente à noite, já que a visibilidade é bem menor. Os homens do corpo de bombeiros tiveram muito trabalho para retirar a moto do barranco, de aproximadamente 3 metros de altura. As vítimas tiveram ferimentos leves. A rua que foi destruída pela enchente é uma das mais antigas de Brasileia, mas até agora nenhuma sinalização foi colocada para indicar o perigo. Do município de Brasileia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto